Música Princesa! Duvida ela vem. Ela tá dormindo, ela só quer ficar deitada. A minha vida foi assim, quando eu conheci meu marido, eu tinha 19 anos, ele tinha 16. Conheci ele num bloco do carnaval que chama canábio. Aí veio, começou a vir os filhos. Pés de noite de sono, sabe, faz coisas que não precisa fazer, que eu mal ou bem, eu dava uma comida, eu fazia faxina nas casas. O pai dele, às vezes ele ia preso, eu tinha que ir lá ver ele, quando chegava lá já tinha mulher lá vendo ele. Aí eu brigava com a mulher, uma confusão danada. O pessoal me dava um trocadinho, aquele que não me dava trocado, me dava dois quilos de arroz, me dava carne. É, acho que é um dos morros melhor que tem. Muito bom aqui. Vem que a pessoa se aborrece, mas aí você é coisa mesmo, né? Depois melhora. Muito bom. Fico sozinha ali, durma a hora que eu quero, levanta a hora que eu quero, ninguém me perturba. Gosto de dormir de duas horas em diante, aí fico deitada. Às vezes quando eu tenho televisão, agora não, quando eu não tô com televisão. Fico olhando a televisão, até tarde, eu gosto de filme de terror, daqueles bem bravos, sabe? Eu gosto. Meu filho mais velho morreu agora. Com 56 anos, ficou muito tempo preso. Aí saiu com depressão. Meu filho mais novo morreu aqui perto de mim. Eu que fui carregando a cabeça dele, pra eles não arrastarem a cabeça dele no chão, pra cá, a cabeça pra trás. Aí eu subi o morro, levando a cabeça, segurando a cabeça dele. A polícia falou assim, larga ele. Eu digo, não vou largar não, então eu vou junto com ele. Isso pode me matar, que eu não vou largar meu filho não. Não sei nada, não sei assinar meu nome, não sei nada. Não sei nada. Até meu dinheiro que eu recebo, minha filha que vem lá de Catiaparece, que quando chove, venta, eu não fico no barraco não. Eu tenho medo dele cair. Aí eu durmo na casa da vizinha. Casa novinha, é isso? Vai cortar a árvore aqui também. Caraca. Daqui a uns três meses tá pronto. Eles vieram antes de ontem, começaram antes de ontem, elas já arrancaram tudo já. Derrubaram tudo. Eu achava que a minha casa não ia ser feita tão cedo. Que eu ia morrer e a casa não ia ser feita. Mas de repente veio a boa notícia. Daqui a uns três meses tá pronto. Legenda Adriana Zanotto